Abre, abre, abre a geladeira Que hoje eu não tô pra brincadeira Eu só quero apostar Ninguém vai me segurar Tô com as na manga, sete velhos, preto e fãs E hoje eu boto essa banca pra quebrar Abre, abre, abre a geladeira Que hoje eu não tô pra brincadeira Eu só quero apostar Ninguém vai me segurar Tô com as na manga, sete velhos, preto e fãs E hoje eu boto essa banca pra quebrar E nem vem dizer Que eu vou me dar mal Hoje é o meu dia, eu vi No meu mapa astral Pode espalhar, botar no jornal Hoje eu não vou pra bancarrota Ver se avisa a patota que vai ter carnaval Abre, abre, abre a geladeira Que hoje eu não tô pra brincadeira Eu só quero apostar Ninguém vai me segurar Tô com as na manga, sete velhos, preto e fãs E hoje eu boto essa banca pra quebrar Abre, abre, abre a geladeira Que hoje eu não tô pra brincadeira Eu só quero apostar Ninguém vai me segurar Tô com as na manga, sete velhos, preto e fãs E hoje eu boto essa banca pra quebrar Já amanheceu, vou é me mandar O que é que eu vou dizer para a dragma Se ela me espremer, vou ter que contar Só esvaziaram minha cadeira Dentro da geladeira Meu pé frio deu azar Abre, abre, abre a geladeira Que hoje eu não tô pra brincadeira Eu só quero apostar Ninguém vai me segurar Tô com as na manga, sete velhos, preto e fãs E hoje eu boto essa banca pra quebrar Tô com as na manga, sete velhos, preto e fãs E hoje eu boto essa banca pra quebrar